Boa noite, pessoal. Mais uma live. Estamos aí de novo. Obrigado a todo mundo que está chegando. Na verdade, já tem um bocado de gente conectada. Hoje, como ontem, como semana passada, vou dar boa noite para todo mundo. Tá, Matheus? Você não estava no semana passada, mas eu vou dar boa noite para todo mundo. Vou fazer isso aqui. Então, boa noite, Raul, que está sempre aí conosco. Boa noite, Paulinho. Beleza. Fernando. Welcome on board. Carlos. Hudson. Matheus. São Mitzunga. Ixi, a galera entrou agora com gosto. Guto. Opa, bom te ver de novo, Guto. Alessandro. E aí, cara, sempre está aqui. Carlão sempre está aqui também. Delay. Beleza? Nossa, Delay, bom demais você aqui. Gente, pessoas novas. Boa noite, Renan. Carlos também. Sidney. Opa, mandou um monte. É claro. Good vibes aí, Floriano, também. Obrigado a todo mundo que está online. Hoje a gente vai falar de Spark, né? Assunto bom, né? Assunto bom. Boa noite para o Ricardo, da Visão, sempre conosco aí. Bem-vindo, Davi, de novo. Esta viola é só enfeita ou arrisca? Já arrisquei muito já na minha vida, mas aí até estava falando isso com o Matheus, que é engraçado. Quando você começa a tocar, né? Aí você, poxa, eu vou tocar e vou cantar também, né? E aí, você vai lá, beleza, está tocando legal. Daqui a pouco você começa a cantar e você fala, porra, eu mando pra caramba. Aí você grava a sua voz e você escuta. Aí você para de... Aí você desanima, tipo, total. Eu falo, é, realmente, não é pra mim. Eu desanimei muito quando eu escutei minha voz. Boa noite, Eduardo. Ah, eu fui pra TI. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Humberto. E aí, galera, beleza? Bom de novo te ver aí, Eduardo. Humberto também. Legal, vai dando boa noite aí, quem está chegando. A gente já vai começar. Vamos esperar mais dois minutinhos pra gente... Já pode tirar aquela... Já pode tirar aquela... Já vai. Vai. Claro. Vai, por que não? Já começamos a live, né? Já começa, já. Tem tempo ruim, não, né? Tem tempo ruim, não. Não, é que a gente... Se a gente souber... Se não souber, a gente busca a resposta. A gente volta na próxima. Com certeza. É, a gente tem muita sorte de ter... Muita gente boa. Ó, um terrando de BH, olha aí. Ó, Afonso, beleza? Como está tu? Como você está? Não entendi o que ele fez aqui agora. Isdelite pode aperei. Tá bom, meu menino, eu já tirei. Nossa, a pergunta é boa do Sidney. Deixa eu... E todo mundo que chuta, não? Boa noite. Vamos ver. Já vou mandar uma pergunta que achei interessante no grupo de data indignia. Qual linguagem performa melhor nesse... Esse Sidney, Paulo. Tu fez o treinamento semana passada. Tu tá especialista. Sabe muito bem que... It doesn't matter. Assim, a ideia é que não importe qual linguagem que você escreva. Claro, tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, né? Se eu for pensar, por exemplo, todas as releases e códigos mais atualizados e talvez bibliotecas mais recentes, elas sairão primeiro em escala, eventualmente. Mas quando você fala de engine de processamento, pelo data frame ou dataset conseguir compor esse engine por dentro, teoricamente, o que você... E essa é a grande vantagem do Spark. Hoje, né? Independentemente de qual linguagem você escreve, você performará na mesma forma. Quando eu coloco aqui na mesma forma, é porque existem ainda algumas coisas que vão performar melhor realmente na linguagem mãe, que é a escala. Mas essa ideia do interpretador, enfim, que a gente fala do Python versus escala, de executar dentro de uma JVM, isso é meio que um mito agora. porque não necessariamente isso acontece, porque está dentro do data frame. Está aí dentro do dataset. Unificação de API, né? É, isso é uma pergunta complexa. Quer tentar responder, Matheus? Quero, quero sim. Então, Matheus, pensando no mercado externo, principalmente, por linha de dados, a gente tem que primeiro focar nos conceitos, tá? Entendimento de data lake profundamente, entendimento de stream de dados. Não preocupa com uma tecnologia em específico. Eu acho que se você tiver um entendimento conceitual do que as stacks fazem, vai ficar muito mais fácil de você entender qualquer tecnologia. Você fica mais fácil de entender, por exemplo, em streaming Kafka, Flink, em processamento fica mais fácil de entender Spark, até processar em Python, a parte do data warehouse, com OLAP, Druid. Então, assim, eu acho que você deve focar, inicialmente, principalmente nos conceitos, entender realmente profundamente o que é um pipeline de dados, todas as suas camadas, porque eu que já fiz, já cheguei até a fazer algumas entrevistas para fora, algumas entrevistas que o pessoal pergunta bastante, o Loh já até conversamos bastante sobre isso, é que o pessoal foca muito em conceito. Eu vou pegar para você e falar, só, toma aqui a tecnologia e começa a fazer. Não, me fala sobre data lake, como é que você criaria um data lake, e, conceitualmente, como é que você desenvolveria essa ideia. Então, acho que, acredito fortemente, o principal é o conceito, tá? É você consolidar esse conhecimento de forma que você se torne generalista, de certa forma, por entender, né? Tipo, no pipeline de dados, a gente tem que entender ponta a ponta, mas se foca em uma tecnologia, é processamento ou streaming. Eu consideraria processamento, tá? Spark, por exemplo, é uma tecnologia que o pessoal pede muito lá fora. O que? Eu trabalho para o Canadá, então, eu posso adicionar uma palavrinha aqui, ou duas. Mas, assim, concordo com o Matheus completamente, eu acho que esse é o caminho que você tem que seguir. E lembrando que, nossa, essa discussão está difícil ultimamente, se você vai ser especialista, generalista, ou generalista, especialista. Eu nem sei mais o que eu sou, assim, é difícil, é realmente difícil eu, Luan, me posicionar hoje. Eu sei muitas coisas num nível muito bom, mas, claro, que não sei tudo, lógico. Na verdade, em nada eu sei tudo. Mas eu procuro ter alguma coisa que eu seja muito bom, muito bom mesmo, tá? Então, eu passo isso para você também. Quando você está olhando como lá fora funciona, isso tem mudado bastante, porque um data engineer, cara, ele é meio que tipo um mágico, né? O cara tem que saber um bocado de coisa no cinturão do Batman dele lá. Mas a primeira coisa que o Matheus falou para mim, é a maior verdade, eu sempre falo isso para o Matheus, aprenda conceito, tá? Eu sou muito chato com isso, porque eu já reprovei muita gente em entrevista, indiano, chinês, brasileiro. Cara, e assim, o cara era ótimo, o cara tinha tudo para ser contratado, mas deu a ideia de que sabe tudo. E aí, quando você drive a reunião falando que você sabe de tudo, você está lascado, você vai reprovar muito rápido. Porque, geralmente, a pessoa que faz a entrevista técnica com você, num específico tema, num tema, ele é muito bom naquilo. Então, se você não falar certas coisas com ele no mesmo tom, você está basicamente reprovado. Se você falar que sim, é muito melhor você falar que não do que você falar que sabe. Então, na verdade, isso é uma das perguntas mais comuns que a gente tem. E eu tive uma, eu tive um spark agora, eu tive uma ideia, Matheus. Eu acho que eu vou chamar o meu chefe para uma live dessas. O Kichang. E aí, perguntar para ele, falar, cara, assim, eu acho que é uma live legal, porque muita gente fala de contratação, né? O que que um data engineer, o que que um data engineer precisa para ser isso? Então, eu acho que seria legal a gente trazer isso aqui para a galera. Porque, escutando lá de fora, eu acho que ressoa melhor, né? Isso. E aí, o Guto está falando, é muita coisa para estudar. Concordo, Guto. É muita coisa para estudar. Quando eu comecei, eu comecei que nem, cara, o Jack, por pedaços. Então, eu me preocupei, o Matheus sabe muito bem como eu estudo. Eu trabalho muito com layers, né? Eu trabalho muito com solidificação de fundamentos. Então, eu fui no Foundation primeiro, entendi arquitetura distribuída, entendi os princípios de Hadoop, naveguei lá dentro, fiz demo com Hadoop, fiz instalação, não recomendo você fazer, mas fiz instalação para entender, depois fui lá, fiz use cases, aonde cai, aonde dá fit, fiz um estudo aprofundado, e aí, depois de um tempo que eu me senti entendido, completo em relação, cara, pegar o resto foi muito rápido. Tipo, mesma coisa quando você atende bem, né, Matheus? SQL serve para você jumpar para o post, o preço mais sequel, cara, beleza, não é o último. Assim, o jump vai ser muito pequeno. Quando você pega Spark, e você vai jumpar, por exemplo, para Flink, ou Beam, ou qualquer outra linguagem de programação, não vai ser, não vai ser o fim do mundo. Por quê? Porque o seu Foundation é muito bem, e isso é muito bom, e eu quero que vocês entendam isso. Não ache que é um bicho de sete cabeças, quebre esse bicho de sete cabeças, e vai devagar, entendeu? Cria o seu calendário de estudo, em níveis, que não fala para o Matheus, Matheus, ó, pega aqui e quebra. De novo, 70% organização, 30% execução. Cara, dá uma olhada na web, vê quais são os tópicos que você quer, vai dividindo por categorias, eu gosto muito de pensar em layers, sabe? Dividir em Foundation, talvez Technologies, talvez Business Cases, Use Case, porque você vai ter que endereçar isso para o fit de Use Case, para o fit de caso real. Então, eu recomendo muito que você vá pelo primeiro Foundation, beleza? Exatamente. os minicursos de 12 horas com o Matheus sobre o Rolando Ká, ele ficará feliz, sempre o Matheus Ká, fica a minha paixão. Alessandro, na verdade, a gente estava começando sobre isso, e a gente vai lançar, né, não somente por causa de você, que outros pediram, mas a ideia foi sua, então, palmas para você aqui, acho que todo mundo poderia bater palmas para o Alessandro, e o Matheus vai fazer o primeiro minicurso, mês que vem, vão ser duas horas de treinamento, e o seu primeiro minicurso é sobre o que, Matheus? Vai ser aqui mesmo, Káfka Connect. vocês vão saber. Káfka Connect, usando no Kubernetes, se não me engano, é isso que eu não sei. duas horas, né? É isso mesmo, é ingestão de dados com Káfka Connect no Kubernetes. Então, assim, já vai começar, acho que, um tipo de iniciação muito boa, tá? Arthur, cara, o prazer, o prazer é meu, espero que te inspire para você estudar, e se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida em relação ao que vocês querem estudar, o que eu puder ajudar vocês, eu vou te falar que eu não sou o melhor cara para responder no LinkedIn, mas eu vou melhorar isso, pode ter certeza, mas você, eu vou ter o prazer de responder se vocês tiverem alguma dúvida, mas lembra, Foundation é o que vai te diferenciar como profissional fora do mercado, eu digo internacional, eu digo isso para o Matheus toda vez, velho, quando você senta com um cara que sabe fundamentalmente como funciona, tudo fica muito mais fácil, acredite no que eu estou falando, então ao invés de você pegar tudo e sair fazendo o Getting Started de 5 minutos, cara, não, estuda Foundation, divide as tecnologias para o Stack, veja qual foco que você quer, escolha uma certificação de Cloud, tá? Pessoalmente é muita coisa para estudar, mas sabendo os conceitos você percebe que não muda muito tecnologia para outro, perfeito, tecnologia em si muito muda, mas o conceito não, muito bom, é exatamente isso, então cara, quando você aprende streaming, é streaming all over the place, quando você aprende OLTP é OLTP, quando você aprende CAP, é CAP, quando você aprende arquitetura distribuída, é arquitetura distribuída, então é exatamente isso. Boa noite, Márcio. Lucas está perguntando, Apache Beam versus Apache Spark, qual tem curva de aprendizado menor, qual o melhor para uso na GCP? Gostei muito da pergunta, vamos lá, Apache Beam e Apache Spark, qual tem curva de aprendizado menor, na minha opinião, Spark? Qual é o melhor para uso no GCP? Aí, aí eu vou te dar uma outra perspectiva, você pode escrever o Beam e executar dentro do Spark, como você pode escrever o Beam e executar ele dentro do Dataflow. Então, se você está dentro da GCP, a galera, se você, assim, o fluxo perfeito, né, seria ou GCS, ou PubSub, Dataflow e Big Query, esse é o SAS, esse é o ETL SAS Model que a gente faz lá, que é o mais sexy de todos. Mas você pode utilizar um cluster de Dataproc para poder executar o seu código de Beam. Mas se você está dentro da GCP, então seria interessante aprender Beam, até porque você pode executar ele em várias outras engines de processamento, não só no, não só no, no Dataflow, que é da Google, mas também no Spark e em outros também. Então, se você está dentro da GCP, eu acho que seria legal você focar no Beam, tem um livro muito bom de Beam, que eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho daqui a mais tarde esse livro, é um livro que fala um pouquinho de Beam, é bem legal. É, acho que até falei, né, então procura dar uma olhada em todo o mercado, em todo o ecossistema, eu faço muito isso quando eu vou aprender alguma coisa, eu vou na web, eu listo, assim, eu não me baseio muito em blog para estudar, né, principalmente inicialmente. Então, assim, eu vou para livro, eu amo livro, então todos os meus treinamentos, tudo que eu faço é baseado em livro e documentação, exatamente. Então, vou na documentação, a gente faz isso, na verdade, eu acho que a documentação está se tornando mais de fato do que o próprio livro, né, Matheus? Bastante, a gente entra muito dentro de documentação, por exemplo, aí eu quero estudar uma tecnologia específica, por exemplo, a Apache Kafka, então eu começo pela documentação do Apache Kafka, começo a entender como é que ele funciona, a gente até, estava fazendo isso com o estagiário há dois dias atrás, falando com ele, cara, começa primeiro a entender como é que ele funciona, abre a documentação e vê o superficial para depois você fazer o deep dive em cada pedaço, porque se você começar a tentar ler tudo de uma vez, você vai se perder, porque cada tecnologia é um mundo lá dentro, né? Como é que é o rabbit hole, né? Você vai, você vai, clica e spark, aí você entra arquitetura distribuída, aí você vai entendendo, quando você vai ver, você fala, caraca, qual é o top que você estava estudando mesmo? Isso acontece, esse round trip. O Caio Amante me deu uma dica que eu gostei muito, assim, o CEO da Dataside, a gente estava conversando sobre isso, como a gente estuda, enfim, essa é para você, Caio, se você estiver escutando, eu trouxe para a minha vida, ele falou, cara, na primeira semana que eu vou estudar alguma coisa, eu começo a ler que nem um louco, e eu achei legal, por quê? Para tipo, ok, beleza, ler blog, dê uma olhada no livro e tal, beleza, dê uma situada do que é, agora eu acho que agora eu consigo setar um pouco o stage, então, eu concordo muito, eu acabo fazendo isso também, então, é porque hoje, galera, eu estudo de um jeito meio louco, né, assim, já fazem muitos anos, é o que eu falo para o Matheus, todo mundo me pergunta, ah, nossa, mas o indiano tem muito conhecimento, enfim, é porque eu trato o estudo como uma religião, essa é a questão, né, então, se vocês olharem como foi a minha vida, a minha vida, ela sempre foi baseada em ter prazer, em criar o prazer de se estudar, então, assim, estudar é uma coisa que faz parte do meu sangue, tipo, eu estudo todos os dias, e depois que você estuda quatro, cinco anos todos os dias, a sua absorvição de coisa e as conexões que você faz fica absurdo, então, é o que eu falo, natural, cara, é o que eu falo, o Matheus tem provado isso na nossa mentoria, no nosso processo aqui dentro da empresa, estude uma hora por dia, em vez de você falar, ah, nossa, eu vou se dar doze horas hoje, eu vou arregaçar hoje, não, não arregaça, sinta esse desejo de querer, sabe, e a gente, eu fiz isso muito no começo, eu estudava uma hora, só que eu tinha o dia todo pra estudar, só que eu não estudava, por quê? Porque aquilo me gerava aquela ansiedade pra estudar no dia posterior, então, eu quebrei a barreira do meu corpo de achar que estudar é ruim, porque, na verdade, pro seu corpo aprender novas coisas, ainda mais quanto mais velho a gente fica, é exatamente o oposto do que ele quer, ele não quer fazer nada, ele não quer aprender, aprender é custoso pra ele, então, você tem que meio que rewire, você tem que, tipo, reconectar alguns fios na sua cabeça pra você começar a gostar disso, tá? Tem alguns livros sobre foundations? Cara, tem muito livro legal, eu aconselho você a olhar o Dummies, tem muita coisa for Dummies, tem muitos livros legais na Pact, tem muitos livros legais nessas editoras mais famosas, dá uma olhada por lá, que você vai achar com certeza. Fernando fez uma pergunta legal, o que acham, ainda não consegui chegar no tópico de hoje, mas a gente chega lá, fica comigo aí, galera, fica tranquilo. O que acham do Apache Flink, acho que vai ser o 4G na parte de processamento mesmo? Fernando, eu acho, eu acho, eu acho que ainda falta muito pro Flink, não em relação a engine, mas em relação a documentação, em relação a spread da tecnologia, em relação a certos tipos de estratégias e aceleração da comunidade, mas o Flink por si, é algo que eu acredito que será um dos grandes supers dupers dos próximos anos, eu acredito nisso sim, também. Com o desenvolvimento do Fóton pela Databricks e os dataframes no Spark 3.0, o desenvolvimento em escala perde nenhum sentido? Wallace, bom ponto. Perde sentido pra quem vai começar? Com certeza, o que eu falei pro Warner, a gente teve treinamento no ano passado, e a gente compartilhou a mesma ideia. se você vai começar agora, cara, você não tem necessidade de aprender Spark, escala whatsoever, mas, mas, claro, quem já trabalha com escala, que ótimo, então assim, já vai trabalhar com escala, mas hoje não é uma dependência, hoje não é necessidade, você pode, de novo, você pode escrever fim a fim com SQL Python sem nenhum tipo de problema, né? Claro, pode ter casos que o cliente vai falar o seguinte, ah não, você só vai escrever em escala aqui, eu nunca tive clientes assim, mas pode acontecer, então beleza, aí nesse caso seria impeditivo, mas, assim, a tendência é que o Spark foi criado justamente pra não se preocupar com este tipo de coisa, tá? De novo, existem algumas coisas que o Scala ainda faz melhor do que as outras linguagens, mas são muito poucas hoje comparados a 3, 4 anos atrás, muito poucas mesmo, tá? Sidney Mota, qual a melhor estratégia pra uma empresa que tem seu BI tradicional, com seu modelo de dados e ETL tradicional, né? E, mas, começando a construir seu Lake no Azul, e o BI deve ser migrado para o Lake? Cara, bom ponto, eu acho assim, tome muito cuidado com a complexidade que você coloca no seu projeto, talvez se o seu projeto funcione muito bem como Kimbo ou como Imo e ele já tá funcionando, talvez, certos tipos de transições possam te custar muito mais, porque, na minha visão e o que eu tenho visto no campo, Matheus, não é sobre tecnologia, é sobre cultura. É, você tem que avaliar, você não pode simplesmente pegar e falar assim, ó, agora chegou uma coisa nova, eu vou jogar tudo que eu tenho fora ou então vou jogar simplesmente lá dentro. Então, tem que avaliar a estratégia da empresa, até a estratégia de qual que vai ser, como é que você vai drivar esses dados pra criar essa data-lake. Às vezes, como o Lão falou, você tá criando um monstro, uma coisa que você não precisa. O Afonso tá perguntando, Matheus, quer falar da experiência do desafio dessa semana que eu te dei? Isso é legal, isso é legal. Eu ouvi a pergunta, eu vou responder essa pergunta porque achei super legal. Como é que funciona, Afonso, como é que a gente, normalmente, a gente estuda, tá? Eu, por exemplo, eu tô estudando todas as 5 horas da manhã até as 8, 3 horas por dia. E eu comecei a estudar com uma hora, inicialmente, comecei a estudar com uma hora, depois eu fui aumentar até chegar a 3. Por que você faz isso? Primeiro, não faça uma hora e vai pra prática. Porque exatamente o que você tá falando. Quando começar a ter erro, você vai ficar uma, duas, resolvendo o erro, você não vai estar aprendendo, você vai estar tomando porrada do erro. Então, o que você faz? Estuda a parte conceitual, por isso que o conceitual é muito importante. E eu tive casos, até tava comentando com um outro amigo meu que, tipo, teve um outro colega de trabalho, um outro amigo meu que ficou duas semanas de um problema, batendo cabeça, erro, e era um problema de entendimento, não de erro. A aplicação não subia porque tinha um problema de entendimento, não sabia como é que a pessoa funcionava. Então, ele ficou duas semanas, uma coisa que ele resolvia em 15 minutos, que ia ser a documentação inteira. Então, primeiro, estudo, ler bastante, é o que eu fiz durante, por exemplo, a semana toda. Eu começava 5 horas, eu só lia fone, vídeo, anotação, pra entender como é que funciona o que eu tava estudando. Quando dava ali, eu parava, deu uma hora inicial, eu parava. Eu tava doido pra continuar, mas eu parava. Porque igual o aluno falou, você tem que ter vontade de estudar. Então, você para. Você fica naquele negócio, tem que voltar, tem que voltar, mas você não pode. Depois, no segundo dia, você aumenta mais uma hora. Ah, beleza, meu corpo já aguenta mais uma hora, ele pede mais uma hora. Então, põe duas. Até você ficar numa, numa, no meio termo, de que, tipo assim, eu estudei, entendi, não cansei, mas por hoje chego. Então, vai de pessoa a pessoa, é igual o aluno falou, você não chega simplesmente 12 horas, você começa com uma, e geralmente é duas, três horas, né, uma. Duas coisas. Primeiro, você tem que criar um plano, e o segundo, keep the fucking plan. É uma das coisas que são mais difíceis, não é criar o plano, né, a gente quando faz mentoria aqui, a gente faz esse, quando a gente faz mentoria, faz estudo guiado, por exemplo, enfim, cara, não é só sobre gastar o tempo criando a estratégia, é sobre manter the fucking plan, porque, velho, é muito difícil de você, é muito fácil de você desviar do plano hoje, sabe? Por isso que os seus planos, eles têm que ser micros hoje, não dá pra ser um macro. Antigamente, você tinha plano pra um ano inteiro, né, eu lembro que eu, não, vou fazer um plano aqui pro ano inteiro, brother, não funciona pra mim, pelo menos, sabe? Tipo um ano, um plano de semana, então assim, eu gosto talvez de separar por semana, eu gosto de separar por dias, então assim, segunda e quarta eu estudo, isso aí você acha legal, Matas, segunda e quarta eu estudo uma coisa, terça e quinta eu estudo outra e sexta-feira eu estudo outro, mas tem que ser consistente, então depende muito do ajuste do teu calendário e como você quer seguir, mas você tem que estudar correlações, o nosso cérebro, e aí eu fiz muito esse estudo, né, de psicológico, de entendimento da mente, de melhores práticas de como você fazer hacking da sua mente, enfim, mas uma das coisas que funcionam muito foda pra mente, galera, se chama correlação, cara, isso é o que a nossa mente faz de mais foda de tudo, é relação e correlação, se correlacionar as coisas, então quando você estuda coisas que estão próximas, depois de muito tempo você começa a fazer correlação automática, orgânica disso, então é muito legal você fazer isso, porque isso te ajuda no seu processo de sintetização de conteúdo, no seu processo de criatividade também, tá? Obrigado, prazer meu, Lucas está perguntando, data frame Spark com 5mm, dá pra simular stream com SQL Spark baseado nos logs ou melhor, outra estratégia? eu não sei se eu entendi eu não sei se eu entendi, data frame Spark com 5 milhões? Eu acho que é 100 milhões de registros que eu entendi. Cara, você consegue, não, pelo que eu entendi de você gerar dados com o próprio Spark, que seria o Spark SQL, né, o structure streaming, sim, você conseguiria fazer sem problema. cara, o prazer é meu, André, assim, André, a gente se conhece há muito tempo, não só sou eu que inspiro, você também é inspiração, digo isso porque da onde você veio, tudo que você conquistou e quem você se tornou é gigante, né, então, parabéns pra nós, não somente pra mim, não, pra nós. O Davi coloca uma coisa que é engraçada que chama questão de honra, e é verdade, cara, o que é questão de honra, né, é uma das coisas que a gente tem que evitar bastante, que é, você lê um negócio, né, um pouquinho, aí você vai no Getting Started, beleza, funciona, aí você começa a mexer, aí você acha que você já tá rasgando, né, esse é o problema do brasileiro, sabe Spark? Sei, o cara fez o Getting Started e acha que tá rasgando, e aí começa a dar um certo tipo de pau e você fica, velho, semanas ali, semanas não sei, mas horas ali dentro, e aí daqui a pouco chega 10 horas da noite, sua mulher fala, vamos dormir, senão é uma questão de honra, e vai ficando, e vai ficando, vai ficando, então sim, toma cuidado, saquei de uma forma desda orgânica com condomínio e foco, passe cada vez com patência, exatamente, então seja consistente, essa é a palavra chave do, assim, vou falar uma coisa muito legal pra vocês, se vocês lerem as maiores mentes brilhantes do mundo, vocês vão ver que não é sobre ser gênio ou não ser gênio, tá, não tem nada a ver com isso, conheço muita gente gênio que não usa sua mente e tá dentro de um trabalho público, como conheço gente esforçada que ganha milhões de reais, então não é, ah, eu sou super inteligente, beleza, o que você vai fazer com o seu conhecimento? Você é só foda tecnicamente? Caguei pra você também hoje, ainda mais como, ainda mais hoje, nos dias de hoje, nossa, eu sou um crânio tecnológico, eu sou foda, desculpa, e daí? Isso não quer me dizer nada, porque na verdade, um profissional, ele tem que ser um conjunto de somalizações, não é só o cara ser bom, ah, o cara é super bom técnico, mas o cara é introspectivo, o cara não consegue conversar, ele não consegue ser liderado, ele não consegue estar do lado de pessoas, ele não consegue interagir com a equipe, posso falar uma coisa? Ele vai ser o pior funcionário da equipe, né, e eu já vi isso muito acontecendo, já falei isso pro Matheus várias vezes, o Matheus já me perguntou, você já trabalhou com gente que é acima da média? Já, já trabalhei com gente acima da média, que são, cara, gênio, já vi um desses gênios serem sobrenatural, como eu vi outros gênios serem demitidos, e tipo, o negro esqueceu o cara, o cara é um super gênio, mas ele não tem as outras coisas, então, não se sinta diminuído, ou não, se sinta que é uma combinação de conjuntos, senão você tem que crescer profissionalmente, você tem que crescer em todas as áreas. Isso mesmo. Quais os conhecimentos e ferramentas mais relevantes para alguém que busca carreira de DataOps? Ah, não sei, Carlos. Hoje, hoje tem várias, né, mas eu acho que, cara, um aglomerado do que a gente fala aqui, eu acho que DataOps, você conseguir entender o fluxo, né, se você parar para pensar como um todo, é você entender como que funciona a operação do seu dado, ou seja, ser totalmente data-driven. Eu acho que para você entender isso, você precisa realmente ser muito um cara muito focado em negócio, primeiramente, porque não é só sobre a tecnologia, claro, o conhecimento tecnológico, ele é muito importante, mas você tem que realmente entender qual é o business, então, quanto mais conhecimento de business você tem, mais você consegue operacionalizar esse dado. Então, eu acho que é um conjunto do que a gente discute aqui, tecnicamente, mais o entendimento profundo do negócio. Então, de novo, ganhar uma outra parte, e acessar uma outra área dentro da sua empresa, que é tentar entender o negócio, tá? É, você não pode simplesmente chegar e falar assim, ó, eu não sei o negócio, eu vou colocar essas ferramentas aqui, tem que entender para qual, qual que vai ser o fit perfeito. É tipo assim, tem espaço que o cara já faz o DF, o RDD, e já é especialista, é tipo isso. Aí ele vai numa reunião, e fala miseravelmente com um conceito simples, como eu já vi já, tá? Ah, eu sou foda, eu não sei o que é. Você fala, ah, tô com um problema aqui, que eu não sei o que, tal, e o cara não sabe nem como funciona a arquitetura do Spark. Então, é, se você não tem entendimento teórico, você não consegue pensar além da caixa. Você fica limitado à tecnologia, você não pensa além da caixa. Quando você estuda a teoria e a base, você consegue pensar, velho, em inúmeros problemas, e como resolvê-los. E é isso, é o que faz você ser um engenheiro de dados brilhante. É você pensar fora da caixa, pegar o problema ali, que todo mundo tá pensando de uma forma, e redesenhar aquele problema. Eu queria saber se tem algum plano de estudo, tipo, inicie com a flow, depois stream, como se fosse um cronograma. Cara, não, isso é muito tailored, né? Isso é muito desenhado por pessoa. Então, você pode criar o próprio ser, olhando pro mercado, né? De novo, se você olha, eu falo isso pro Matheus direto, se você olha pro mercado de dentro, você estuda algumas coisas que é diferente do mercado de fora, né? E eu vivo esses dois mercados, então eu posso falar com muita facilidade isso. São dois, né? São, correlacionam coisas, mas são bem diferentes, tá? No que você estuda. Então, é importante, é importante você pensar o que você quer, antes de basear qual estudo que você vai fazer, pra depois pensar qual tecnologia que você vai trocar. O Airflow bate de frente com o Databricks ou são tecnologias diferentes com focos diferentes? São coisas diferentes, são coisas bem diferentes, eu vou falar um pouquinho agora disso, espero. Na live anterior eu falei bastante, mas nessa live eu vou deixar, eu inclusive vou fazer o que você tá falando agora. Eu vou botar o Spark e o Airflow pra se comunicarem, e aí eu acho que vai ficar muito claro pra você qual é o papel do Spark e qual é o papel do Airflow numa vida real, numa vida de engenharia real. Certificações em Spark e da Databricks compensam? Eu sempre falo pro Matheus, cara, certificação sempre compensa, claro que a gente entra naquele, ah, mas o cara tem certificação e não tem experiência, o cara tem experiência e não tem certificação, enfim. Qual é o santo grau? Ter certificação e ter experiência, né? E eu digo hoje que, pra você ter experiência, não basicamente você precisa estar numa empresa atuando como engenheiro de dados. Cara, hoje você tem dados livres, hoje você tem acesso a tantas coisas que vocês têm acesso que quando eu comecei a não existir esse tipo de coisa. Então vocês podem criar projetos, vocês podem aprender, vocês podem subir o Minikube local, vocês podem subir o Kubernetes local, você pode pegar uma nuvem, ter um crédito e fazer, assim, hoje não existe limite, sabe? Claro, quando a gente tá dentro de uma empresa, você vai aprender. Mas quando você aprende certos conceitos, você consegue reutilizá-los depois sem nenhum problema. Luan Matheus, o que vocês acham dos cursos da Data Science Academy? Matheus, o que você acha? Ah, gente, assim, não, não, dei pesquisada, eu pesquisei bastante quando eu fui começar a estudar, sobre a Vig Data, eu acho que tem, tem informações legais, só que eu acho que no sumarizado, acho que é muito teórico, aí eu vou falar, eu vou explicar, porque eu falei bastante conceito, né, mas vou explicar, é um teórico que a gente não volta tanto pra business, então acho que a gente tem que pensar em uma teoria e como aplicar a teoria em business. Então eu acho que entender, por exemplo, os três Bs, mas sem ver um viés de mercado, eu acho bem complicado, eu não gosto muito de falar, porque fica parecendo que, eu tô puxando a sarginha, onde eu tô, então, eu acho legal, acho que tem coisas interessantes, mas tem que ter cuidado ali, porque tem muita coisa, você vai acabar estudando coisas que você não vai acabar usando no dia a dia, acho que tem cuidado com isso. Eu também tenho o mesmo, eu acho que os conteúdos são muito bons, eu tenho muito feedback positivo, como tem alguns negativos também, como de tudo na vida, tá? É normal isso. Acho muito legal, só que peca às vezes pela desatualização. E esse é um dos problemas que, é justamente um dos problemas de você pensar na desatualização do conteúdo constante. Então, é legal, tem certas coisas, eu acho que vale muito a pena, e tem algumas outras coisas que estão um pouquinho desatualizadas, que talvez você possa minerar em outros lugares. Mas assim, em geral, se você souber utilizar da melhor forma, eu acho que é bem, 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 bem proveitoso. Sempre é bem proveitoso. Já tinha uma formação de engenheiro, isso foi há dois anos, e aí, cara, se você falar de dois anos atrás, mudou muito. Já mudou muito. Mas, cara, mudou muito. Você tá doido. Por isso que os treinamentos que eu faço aqui, eu digo isso porque, ah, porque tirar a vantagem, não. É por isso que eu sempre falei isso pra equipe, que trabalha aqui por detrás, comigo, e todo mundo trabalhando aí, que eu não gosto de gravar treinamento. Inclusive, isso é um jabá, que eu vou gravar um treinamento básico, de... Conceitual, que tenha tudo, mas as tecnologias, cara, eu nem me atrevo a gravar, porque, cara, tudo bem, eu gosto de gravar, porque eu uso Udemy, eu uso Udemy pra algumas coisas, mas a mudança é muito rápida. Então, cara, é... Pra quem tá gravando o conteúdo, é difícil, cara, é difícil, porque muda demais. E aí você também tem esse sentimento de, cara, o meu conteúdo tá desatualizado, enfim, e você ficar reverberando isso toda hora, tá meio complexo, tá? Enfim. Qual o seu ponto de vista na área de conhecimento do governo? Governância de dados no BR e exterior. É cobrada? As empresas focam muito em tecnologia e pecam em fundamentos. E governância de dados, sabemos que a LGPD... Sim, acho que isso tá em alta, né, em hype, LGPD, enfim, tal. Muitas empresas estão se preocupando com isso, mas, de fato, eu realmente não vejo, eu não vejo a real, sabe, foco ou visão pra isso. Galera, ótimo, muitas perguntas, muitas coisas, mas eu quero mostrar pra que a gente veio aqui hoje. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar um caso real, acho que eu pulei a do Matheus, ah, tá, pulei, deixa eu voltar aqui. Qual você acha que é a cloud mais tendência? Com certeza a AWS. Mentira. Com certeza a Google, sem dúvida alguma, tá? Deforma, deforma. O Decomcompetimento. Sem, sem, sem dúvida alguma. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai navegar num caso real, tá? De Spark e de como isso funciona. Galera, na realidade, o que acontece na vida real? Na vida real, e eu acho que o Matheus falou disso numa live anterior, 70, 80% das empresas não utilizam Databricks, não utilizam ferramentas em que são completamente auto-management, auto-manager, né, manage. Então, o que que você tem hoje na maioria dos, do, do, do governo, do mercado, enfim, é Spark. O Spark realmente baunilha, né, é o Spark ali e tal. E como a gente, e como a gente funciona? A gente escreve esse programa na nossa máquina local, ou em algum ambiente de dev ou QA, e a gente escala esse cara pra um processamento em algum local. Então, vamos supor aqui que eu vou escrever uma aplicação em pá Spark, né? E aí, o que que vai acontecer no final do dia? Eu tenho várias opções de rodar essa aplicação, inclusive vou fazer uma live sobre isso, né? Eu vou escrever o meu código local, aí eu posso rodar, por exemplo, vamos pegar aqui, no Azure, né? O que que seria no Azure? Seria, Agra Insight, por exemplo. Ah, eu escrevi esse código, e quero rodar na AWS. Beleza, vou utilizar o Amazon EMR. Ah, legal, quero rodar esse cara no Google, vou usar o Dataproc. Ah, quero rodar ele cross-cloud, enfim, vou usar o Databricks, né? Você pode, inclusive, rodar esse código aqui dentro do Databricks. Mas qual a ideia? Essa é a ideia, na verdade, né? Ou você pode colocar no Kubernetes, né, Matheus? Ah, eu quero rodar isso no Kubernetes, que é o que a gente vai mostrar aqui. Então, como seria a vida real de uma aplicação em Spark, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu botei um Ritme aqui, eu vou compartilhar com vocês no final, tá? Que é o que eu tenho que fazer no meu ambiente, aqui eu estou utilizando o Mac, mas segue a mesma configuração, o que eu tenho que fazer para poder realmente começar a desenvolver localmente o meu Spark. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é instalar o Scala, depois instalar o Spark, né? Então, eu vou instalar a biblioteca do Spark, vou instalar o Spark na minha máquina local, é como eu faço, tá? É como eu gosto de fazer. Você pode fazer com Docker também, se você quiser. Eu gosto de fazer local nesse caso, porque trabalhar com dependência, trabalhar com o executor desse cara nas indines, eu não gosto muito de trabalhar porque eu uso Kubernetes. Então, eu prefiro ter o Spark instalado, 300, 400 megas na minha máquina, eu executo esses caras aqui, tá? Mas é como eu gosto, pode ter de outras formas, tá? Mas eu tenho o Spark aqui. Então, para configurar o meu local development, eu tenho esses caras aqui. E quando você instala o Spark, você tem um comando chamado PySparkVersion, que você vai saber qual é a versão do seu PySpark. Então, se você botar aqui PySparkVersion, dash dash version, o que você vai ver, né? Você vai ver que, cara, eu estou na versão 3.0.0 aqui. Legal. E aí, se eu quiser acessar o Spark, propriamente dito, eu vou dar um Spark Shell. E esse é o comando lá em interface, né? Do Spark para eu escrever o meu código. Eu posso escrever nessa tela preta, né? Que muita gente escreve, pasmem, mas, na verdade, eu prefiro escrever numa interface, né? Numa UI para fazer isso, né? Então... Uma ideiazinha, né? É, uma ideiazinha. Então, vamos lá. Beleza. Então, eu estou na ideia. O que eu vou fazer aqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar as configurações de acesso do meu Spark. O que eu estou fazendo aqui? Vamos pensar. Se a gente está pensando em melhores práticas, se a gente está pensando em um ambiente real fim a fim do Spark, o que a gente está pensando? Azure, Blob... Vou até anotar aqui para vocês, ó. Se vocês estão pensando em, ó, Data Processing. Estão pedindo para dar um zoom lá na... Data Lake. Cara, acho que dá. Não sei se vai... Não sei se dá pelo Pai Charme. É, pelo Pai Charme, eu sempre tenho essa dificuldade. Aqui é chato de fazer isso. Está no meu. Mas o que eu vou fazer aqui, ó. Quando você processa os dados vindo do Data Lake, que é esse, é a recomendação, né? O que você tem aqui? Você tem Blob Storage, que é Azure. Você tem S3, que é Amazon. Certo? É, o Command Mais não funciona não, Carlos. É, eu tentei, eu tentei. Então, também se eu achava muito. E o GCS, que é GCP. É, Google, né? Aí você tem também MinIO, vou botar aqui Kubernetes, né? K8S, que tem o MinIO e tem o HDFS erraduplo. Então, teoricamente, normalmente, seus dados vão estar em algum desses storages aqui, beleza? Então, é aqui, na parte de configuração do Spark, que você vai setar esse acesso. Se é um acesso, por exemplo, nesse caso, a um S3, que nesse caso, eu estou acessando o MinIO. Mas aqui seria a mesma coisa que você mudar essas configurações para acessar o Blob Storage, para acessar o GCS, ou para acessar qualquer outro Storage System, tá? Aqui, é como eu acesso essas informações. Então, aqui eu estou passando qual é o IP do meu Storage, estou passando qual é a chave, qual é o Secret, aqui eu poderia fechar isso aqui, mas, enfim, estou fazendo de uma forma fácil. E aqui são as bibliotecas de dependências do Delta, porque aqui eu vou usar um formato Delta para vocês verem, tá? Beleza, então aqui é a primeira informação de configuração de ambiente que a gente tem setado dentro do Spark, tá? Deixa eu ver aqui se eu acertei. S3, é não, MinIO, é o inverso aqui, MinIO, MinIO, 8, e HDFS, beleza, Agora aqui eu vou inicializar, eu vou aplicar a minha configuração, e aqui eu vou começar o main da minha aplicação Spark. Isso aqui é padrão, tá, pessoal? Isso aqui não muda até aqui, ó, isso aqui é sempre a mesma coisa, tirando quais são as configurações que você quer passar para o próprio Spark, beleza? Então aqui eu estou dando o nome da minha aplicação, é porque lá no Databricks, quando você abre, ou o Zeppelin, quando você abre uma, um notebook, você por debaixo do Span, ele já fez isso para você, mas é isso que você tem que fazer quando você está criando uma aplicação Spark, beleza? Aqui eu estou setando, aqui eu estou setando qual o nível de log que eu quero deste cara, e eu adoro os logs, na verdade isso é um dos grandes diferenciais de um bom gênero de dados, é aprender o log de Java, demora um tempinho para você se acostumar, mas você resolve tudo com o log, né, Matheus? Lembra que o log é o coração. E, gente, não vamos descartar log, principalmente informar daqueles info, tá? Info tem muita coisa legal, então não é só focar em warning e erro, não, focar também nos info também. Exatamente, e isso aqui é uma das coisas que eu estou fazendo justamente para vocês verem essas informações por debaixo dos pontos, vocês vão se amarrar nisso aqui. Beleza, então tem o info, e aqui eu vou fazer o quê? A mesma coisa que a gente faz, né, utilizando o data frame, eu vou facilitar a minha vida, então eu vou falar o quê? Olha, eu vou pegar uma variável, que na verdade não é uma variável, vai ser um data frame, e eu estou falando, olha, Spark leia no formato JSON, beleza? Qual a opção? Infere o esquema para mim, e leia deste local aqui. Quando a gente olha este local aqui, a gente está vendo um protocolo S3A, beleza? E aí o que que acontece? Quando a gente olha isso aqui, desse S3A, eu estou acessando, se vocês estiverem olhando para isso, talvez vocês estejam vendo que eu estou acessando um S3, mas na verdade aqui eu estou utilizando o MinIO, mas é como se fosse a mesma coisa, tá pessoal? Fica tranquilo aqui. Então a gente vai aqui, e eu estou aqui dentro do meu MinIO, que é um storage, que faz o Mimic de um S3. E tem uma pasta chamada aqui, PRD LP Business, que tem dois arquivos aqui dentro, que é exatamente isso que eu estou fazendo, beleza? LP Business, JSON, beleza. Legal. Aí eu venho em Def Business, vou mostrar este data frame, vou printar o esquema, e aí eu vou aqui transicionar do meu Python, do meu PySpark, para Select, para SQL. Então eu vou dar um Create or Replace Temp View, vou dar o nome dessa view temporária, é assim que eu vou andar entre a engine do Python para a engine do Spark, e aí vou executar um comando de SQL, selecionando somente aqui, eu só estou mostrando a ideia da aplicação como um todo. E no final eu vou mostrar este data frame. Depois que eu mostrar este data frame, eu vou escrevê-lo ele, eu vou escrever este dado já, né, num formato delta, numa outra localização lá dentro do meu lake, beleza? E eu vou parar a aplicação. Então este é um cenário comum da aplicação de Spark. Então o que isso vai fazer? Você vai ler de um local, beleza? Você vai aplicar transformações utilizando Python, utilizando SQL, o que você quiser, e você vai escrever um local de saída em Processing Out, né, aqui a gente está usando o melhor da raça que é escrever em delta lá para, cara, ou a gente poder fazer queries em cima ou carregar em outro local, enfim, né, beleza. Escrevi essa, escrevi essa, essa aplicação aqui, beleza? Deixa eu até aumentar aqui que o pessoal está pedindo settings. Cadê? Aí falou que é File Settings Fonte. Vai em vez de ter settings aí. Eu não estou vendo settings aqui. Ok, é diferente. É Preferences. Ok. Editor Fonte. Então, vamos aumentar aqui para 20. Ok. Cara, meu Mac está travando. Jesus. Acho que não aplicou, não. É, não foi, não. Beleza, pessoal. Eu não vou parar aqui agora, senão eu vou perder tempo. É, vamos lá. Vocês acompanham o código. Eu vou botar isso no GitHub para vocês, vocês podem rever o código, tá? Só vai seguindo comigo aqui. Eu estou olhando aqui no feedback, dá para ler, não dá para ler bem, mas dá para vocês verem aí na tela. Beleza? Então, eu entendi esse fluxo de processo. Qual é a recomendação do Spark? A gente executa este cara, né? A gente executa este código, não aqui dentro do meu, ou da minha GUI, né? Da minha UI. Geralmente, a gente executa este código utilizando o Spark Submit. Esse é o comando que o Spark fala. Olha, quando você quer executar o seu código, você utiliza Spark Submit. O que o Spark Submit vai fazer? Ele vai executar o código do Spark, o .py para mim, tá? Neste caso, só para vocês terem uma ideia, o que eu tive que fazer? Eu tive que copiar essas bibliotecas, que é a AWS Java SDK, que está aqui em Jars, tá? Para vocês. Hadoop, AWS e Delta Core, eu tive que copiar, isso é muito importante, né? Já sofri muito aqui nessa fase. E é isso lá para o Jars Folders, de onde está a instalação do seu Spark. Porque quando você executar esse código, provavelmente você vai ter erro, porque você não vai ter as bibliotecas que acessam a AWS, que acessa o Blob Storage, não se precisa dessas bibliotecas. Então, aqui são aquelas configurações que eu passei, tá vendo? Que eu passei na minha aplicação aqui, o set, são essas informações que eu estou passando aqui para executar a minha aplicação. Então, lembrem que eu estou acessando, eu estou executando localmente essa aplicação, né? Ou seja, eu vou acessar o Storage, que nesse caso está Localhost, eu criei um Port Forwarder para acessar lá o meu Storage, e eu vou executar na minha máquina o meu código de Spark. É assim que a gente testa o Spark na vida real. Então, eu vou chegar aqui no meu terminal e vou dar um Spark Submit, e eu vou começar a executar este código se tudo der certo. Vamos ver se ele vai rodar. Beleza, ele está inicializando lá. Quando ele inicializa, o Spark cria um cara chamado Spark Jobs, que é o History Server, que é na porta 4041, e ele vai te mostrar os estágios e os jobs que vão ser executados dentro daquela aplicação aqui. Então, ele vai começar a executar essas informações, vão ter alguns erros de conexão, que é normal, porque eu botei info, né? Eu botei info. Então, vocês vão ver muita conspição de dados aqui. Isso é intencional, tá? Para vocês poderem ver o tanto de coisa que cospe a aplicação. Beleza. Depois que eu executei esse código local e eu testei esse código local, eu quero mostrar ele no Kubernetes para vocês, tá? Eu testei esse código, ele está funcionando local. Beleza. O que eu faço agora? Beleza. Agora vem a parte mais sexy de todas as partes sexys do mundo, que é... Legal. Você tem algumas opções aqui, né? Dataproc, HD Insight, enfim. Mas eu tenho um cluster de Kubernetes, então eu quero utilizar um cluster de Kubernetes. E aí, vem uma parte muito legal, que é como eu coloco isso para funcionar. Então, a primeira coisa que a gente fala é legal, eu tenho essa aplicação, ela funciona na minha máquina, então a minha desculpa é o Oxonoy Machine, né, Matheus? Beleza. Já ouvi muito isso. Eu não sei. Como que a gente faz para funcionar em qualquer lugar? A gente vai doquernizar essa aplicação. E esse nome, doquernizar, quem sou da primeira vez toma um susto, né? Falar assim, meu Deus, eu vou ter que fazer uma... vou ter que ser desenvolvedor. Porque desenvolvedor, geralmente, está fazendo essa parte de contenização. Exatamente. E pior que não, é simples, tá? Depois que você veio pela primeira vez, você vai criar um arquivo chamado Dockerfile. Esse arquivo de Dockerfile, ele segue esse processo aqui que eu vou explicar agora. Então, você vai baixar o front, é para você baixar, tá? Uma imagem base. E aí, o Spark Operator, que é o que eu vou usar agora, fala, olha, utiliza esta imagem como base. Então, eu estou utilizando o Google Cloud e o Registry do Google e puxando o Spark.python versão 3.0.0. Então, ele vai lá e vai baixar essa máquina, desculpa, ele vai baixar esta imagem para o meu repositório local. Eu vou colocar o acesso como root root. Vou criar uma pasta dentro deste container, que nada mais é do que um Linux lá dentro, né? Esse container pequenininho, já com os binaries do Spark, tudo instalado. Eu vou copiar o programa Spark, prltbusiness.py, para o barra app. Eu vou copiar os jars para os jars, ou seja, eu vou copiar os meus jars aqui, para dentro do Kubernetes, desculpa, para dentro do container. E eu vou transformar esse diretório app no meu diretório raiz, no meu diretório de working directory. E depois eu vou voltar para o usuário normal da aplicação. É isso que esse cara vai fazer. É assim que eu conterizo uma aplicação. Então, eu faço, beleza, criei esse Dockerfile, e agora eu vou falar DockerBuild. Porque eu vou acessar esta pasta, eu vou botar nesta pasta aqui, DockerBuild. Vocês vão até mostrar aqui, DockerBuild. OWS e tal, o nome que você quer dar para a sua aplicação. Então, eu vou aqui pegar e vou dar um DockerBuild. O que ele vai fazer? Ele vai começar a construir essa imagem para mim. Já acabou. Agora, eu vou taguear essa imagem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o nome dessa imagem, tagueando para que ela seja igual ao nome do meu repositório que eu tenho lá no Docker Hub. Tem vários tipos de repositórios no mercado. Eu aqui estou utilizando o Docker Hub, o repositório de imagens que você tem. E aqui eu vou puxar essa imagem, eu vou fazer um push, eu vou enviar essa imagem que eu acabei de fazer local para dentro do meu repositório lá. DockerPush. Eu vou puxar essa imagem para dentro do meu repositório. Aí, o que vai acontecer por debaixo dos panos aqui? Caraca, a máquina está travando. Beleza. Docker Hub. Não sei se eu for aqui no Docker Hub. Beleza? O Rogério botou uma coisa aqui que é interessante. Por isso que ele não atualizou para o Spark 3.1 que adota o Kubernetes oficialmente. Sign in. Aí vocês vão ver aqui. Estou acessando o meu registro, que eu acabei de mandar a minha aplicação para lá, AWS HQ. E aqui, se vocês verem, eu acabei de mandar uma aplicação aqui para o meu registro chamado AWS HQ PRLT Business Updated a Few Minutes Ago. Então, se eu acessar aqui, é a minha imagem que tem... Cadê? Deixa eu ver o tamanho da minha imagem. Como é que fala? Vê nas tags aí. Eu acho que é na tag. Aqui, ó. 500 e 3 megas. Essa é a minha aplicação Spark. Beleza. Piece of cake aqui. Tranquilo. Voltei. Containizei a minha aplicação. A aplicação está lá no meu repositório. Aqui eu estou removendo algumas imagens desnecessárias. Legal. Agora, a parte mais interessante começa. O que eu vou fazer? Eu vou instalar o Spark 1K8S. 1K8S. O que é o Spark 1K8S, galera? Aí agora a gente vai conversar. Está dentro do Google Cloud de plataforma, tá? Então, assim, só vou dar uma só vou dar uma esplanada para vocês não pirarem demais. Beleza? O que que é o Google Cloud de plataforma? É, o GCP. O que que é o Spark 1K8S? Nada mais é do que boa parte do código que eles têm dentro de Spark lá dentro do Dataproc, enfim, para você open source. Então, eles criaram um operador de Spark. Não só ser um Spark, mas ser um Spark inteligente. Feito para Kubernetes. Ele é open source. Então, o que que ele faz aqui? Ele faz uma parada muito linda que é trabalhar com a ideia de pods, né? Então, a gente vai ver como ele funciona. Mas ele é um operador. Qual a diferença de um operador para um Helm? Para um install de Helm? Para um install dentro do Kubernetes sem operador? É que o operador tem inteligência. Então, eles criaram um Spark inteligente. Então, vamos ver o que que eles fizeram nesse Spark inteligente. Então, é bem simples de instalar ele, tá? Ele é um... Você pode instalar ele pelo Helm. Quem não conhece o Helm? O Helm, ele é uma... Ele é como se fosse um... Gerenciador de pacotes do Kubernetes, né? A gente pode falar. Isso, obrigado. Um gerenciador de pacotes de Kubernetes. Aí, deixa eu responder aqui. O Humberto está perguntando. O GCP hoje é mais viável usar K8S ou Celery? Se você estiver pensando na perspectiva de Engine, K8S com certeza. Se você estiver falando de Airflow, aí depende de qual você quer. Você tem Celery Executor, Kubernetes Executor e Celery Kubernetes Executor. Você tem três sabores aí. Vai depender muito do teu use case que você quer rodar. Legal. Então, eu vou instalar isso dentro do meu namespace, dentro do meu Kubernetes. Então, o que que eu gosto de usar, tá? O que que eu gosto de usar? Eu gosto de usar o Minikube. Então, o Minikube é um mini Kubernetes dentro aqui da minha máquina local que se funcionou aqui, tá tudo conternizado, vai funcionar em petabyte scale em qualquer outro lugar. Então, o que que ele fala pra mim, ó? Dá um real meu update, real meu repo update. Instala o Spark Operator. Gente, uma linha de comando pra instalar o Spark Operator, beleza? Instala o Spark Operator no namespace processing. É o namespace que eu escolhi pra colocar lá dentro. Ele fala, olha, já tá. Então, se eu der um kubens processing dentro do meu Kubernetes, eu vou ver. Eu vou ver que existe um cara chamado Spark, Spark Operator, tá vendo? Ele é um operador de Spark. Tá lá. Cara, essa parte agora é de chorar. Fasten your seatbelts, né? Agora é a hora do choro. Beleza, eu tenho um operador lá. O que que esse operador faz? Ele espera uma definição YAML e aí ele age nessa definição. Gente, olha que fera isso aqui. Eu vou criar, já que eu tenho um Spark Operator, ele tem um kind Spark Application, tá? Então, o que que ele vai fazer? Eu estou criando um tipo de execução de processo aqui dentro, se vocês não perceberam. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô falando, olha, eu vou pegar a API Version, que é Spark Operator, enfim, isso não vai mudar. O kind, o tipo do CRD, o que que é Cubens Processing? Cubens, ele é uma CLI pra mudar entre namespaces. Em vez de você dar um K, get namespace, ou context, dar uma mudança de context dentro desse cara, o Cubens e CubcTX são dois CLIs, que são, que a gente usa demais pra ele provar. A gente tem muito cliente, muito namespace pra verificar, então acaba que tem que ter umas ferramentas pra poder agilizar o trabalho, mas é só isso, só pra agilizar mesmo, gente. Só isso. Aí aqui, metadado, não vai mudar, Spec Type Python, olha que lindo isso aqui, modo Cluster, gente, olha o que que é isso aqui, o que que é isso, a imagem que a gente acabou de colocar, cara, lá que rodou na minha maquininha, tá vendo? Qual é o modo, o modo de pull? Isso aqui é importante, tá? O que que é isso? Se eu acabei, eu não lembro se vocês viram, mas se eu fizer qualquer modificação na minha aplicação aqui, e puxar esse 3.0.0, se eu não botar isso aqui como always, porque o padrão não é always, tá? É só se não tiver essa imagem já dentro do teu repositório, ele vai usar a mesma imagem. Então, isso aqui são duas estratégias, ou você sempre tem que aumentar o número da sua versão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante, ou você pode botar um image para o policy always, ele sempre vai deletar a imagem que ele tem dentro do Kubernetes, ali dentro do repositório que ele baixou local, e ele vai lá buscar de novo no repositório e trazer essa imagem para ter a imagem mais atual da sua aplicação. Qual é a aplicação? Só para conciliar essa parte que eu acho legal para o pessoal, quando a gente coloca essa política assim, puxar a imagem, é quando você desenvolveu a sua aplicação, são aplicações, por exemplo, próprias, aí você está fazendo o teste, você já validou, subiu. Toma cuidado para não fazer isso para todas, porque podem ter situações de produtos com versões atuais que não estão estáveis ainda, você sobe e substitui o que você está, e aí causa um problema muito grande, então é só ter cuidado aí em que momento você vai usar essa política, mas para próprias, com certeza, coloca o isso. Perfeito, concordo. Main Application File, olha lá, o nome da aplicação que vai startar, qual é a versão do meu Spark, se vai ter restart policy, a configuração de acesso do meu do meu do meu S3, esse é o IP, que está dentro do Kubernetes, porque eu estou acessando dentro do Kubernetes, aí gente, olha isso aqui, o driver, qual a configuração do driver que eu quero, e qual a configuração do executor. Cara, eu estou simplesmente, preste atenção no que eu estou fazendo, eu vou executar a minha imagem que eu criei local, escalável dentro do Kubernetes por um arquivo de configuração. Aqui eu estou falando, olha, eu quero dois executores, cada um com 512 MB de RAM, e um core cada um, e aqui você pode ir infinito, tá? Beleza, eu estou falando isso, e eu vou executar este cara. Legal, então eu fiz o push, fiz todo o processo, bonitinho, deixa eu fazer um housekeeping aqui, delete. quanto você está fazendo, tem case, por exemplo, de execução de milhão por dia, tá gente? Milhões de bots por dia. Milhão, né? Você está falando, né? É, 5 milhões por dia, tem case assim. Então está aqui, o Spark Operator, então o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar aquele emul dentro dele, beleza? Já mata aquele script, não só matar o script gigante, olha o que vai acontecer aqui agora, o Humberto está falando, já mata aquele Spark Submit, bom ponto. Só aquele Spark Submit, eu vou dar dentro de um certo cluster que está em algum local. Neste caso, olha o que ele vai fazer, cara, se vocês conseguirem ver o que ele vai fazer aqui, eu vou aplicar este emul, prestem atenção, eu vou aplicar este emul dentro do meu Kubernetes, dentro do que? Do namespace processing. Como eu tenho, eu vou aumentar aqui para vocês verem, tá? Como eu tenho dentro do meu namespace processing um Spark Operator, ele vai entender que tem essa new Spark Application, o Kget Spark Application. Tá vendo que não tem nada até agora? Ele vai ver, opa, tem uma nova aplicação de Spark, e ele vai inicializar isso automaticamente, galera. Então, vamos ver, vou lá, vou dar um apply, beleza, e agora eu vou vigiar os meus spots. Olha o que vai acontecer. Vai se passar alguns segundos. Opa, começou a subir. Ele está subindo o driver do Spark, ou seja, driver e executors, arquitetura distribuída. O driver é o que recebe as requisições, passa as requisições para executor e fim. O driver está rodando. Agora, o que ele vai fazer? Caraca, isso é muito lindo, Matheus. É legal. Eu trabalho com isso e não consigo me acostumar com isso. Beleza, ele criou o meu... Opa, o que ele está fazendo? Ele criou os meus executors para poder executar on-demand o meu programa de Spark. Vocês têm noção disso aqui? Olha lá, está executando. Running, running. Vamos dar uma olhada nos logs? Por isso que eu deixei o warning, keylogs. Olha lá, ele está lendo, inicializando a aplicação Spark 3.0 e chamando os drivers aqui. Olha só que legal isso aqui. Se a gente der uma olhada nos drivers, keylogs, esse driver aqui. Olha o que ele está fazendo. Ele está lendo, eu vou provar para vocês que ele está lendo de forma distribuída, cara, isso aqui é muito lindo. Ele está inicializando o Spark, pegando o contexto do Scheduler e falando o seguinte, cadê? Aqui, olha isso aqui. S3 Reading Business 2018. Um deles está lendo o 2018 e o outro é o 2. E o outro está lendo, olha isso, Matheus, o outro está lendo o 2019. ou seja, a minha aplicaçãozinha que era somente um pinguelinho pequenininho dentro da minha máquina local, agora foi para dentro do Spark, escalou e está processando de forma distribuída, galera. Olha que coisa linda isso aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai processar essa aplicação, então, keylogs menos f, é keylogs, é kubectl logs, o nome do pod menos f é para follow, para seguir o log. Olha lá o que ele está fazendo. Ele está processando, na verdade, aqui eu estou olhando o driver, eu estou olhando o driver, então o driver ele é o cara que controla, se você quiser olhar o executor, a gente fala o executor, keylogs menos f. Olha só que legal, ele está lendo, deixa eu ver se ele já leu, já fez alguma coisa. O legal, o ando paralelismo, é que você não precisou falar nada, você só pegou assim, leia essas pastas e cada um foi pegar, se eu tivesse lá, por exemplo, se eu tivesse, igual eu falei, se tem milhões de arquivos, tem milhões de executores, cada um ia fazer o seu trabalho, você não tem que preocupar com, ah, fulano, lista esses caras aqui, vamos locar, você não precisa preocupar de fazer tabela de controle, por exemplo, entendeu? Isso é isso, é top. Não, isso aqui é, isso aqui é o super, esse é o santo grau. Beleza, é que ele está cuspindo tudo, lembra que eu botei, eu botei warn, né, eu botei warn, porque ele vai ler tudo, e eu gosto muito de ele, você pegou o info, eu peguei info, não foi warn não, para falar, para mostrar o que o Spark está fazendo, então, foi o que o Matheus falou, ele está lendo, ele está cuspindo, todo aquele código que a gente escreveu local, ele está executando de forma escalável agora, porque a gente pediu dois executores, eu poderia pedir quatro executores, eu poderia pedir, cara, infinito, está aqui a configuração, e ele vai processar esse meu programa, ele vai ler esses dois arquivos aqui, que estão dentro do storage aqui, dentro do storage, cada arquivo tem um 145 megas, outro 131, aqui ele está lendo já de forma escalável, ele utilizou um pod para cada um, e olha isso, terminete, caraca, isso aqui é foda, né, completou, ele executou um demente, acabou, destruiu, isso é Kubernetes, cara, quando você vê isso na realidade funcionando, é muito fantástico, porque ele está fazendo um demand, então você está utilizando o Kubernetes para executar os seus jobs num tempo específico ou um demand, da forma que você quer, os executores são criados e destruídos em cada processamento de forma dinâmica, exatamente, exatamente isso, é depressivo dessa forma, tá, e aí no final ele deixa para você aqui, o completed, nas últimas três, lógico, posso acessar essas informações aqui, ok, logs, e ver, o processo que ele fez, tudo que ele leu, tudo que ele fez, tá tudo aqui, todo o processo que foi gerado, dá o log, a tabela, lembra que eu pedi para ler o Spark, cuspir o esquema, depois fiz um select, mostrei, e escrevi, aqui vai até mostrar, escrever, cadê você, amigão, eu já estou acostumado aqui, writing, cadê, shuffle, beleza, ele vai escrever isso aqui, ah, eu tenho aqui, eu tenho aqui, aqui ó, delta, update in the delta, created delta segment e tal, olha que coisa linda, eu gravei agora lá, na pastinha delta, a minha tabela delta, que eu posso ler em milissegundos, isso aqui, super mais eficiente, então eu saí da minha camada de processing, processei os meus dados, e joguei o dado bonitinho para ser consumido lá para uma ferramenta de BI, para um negócio, lá no delta, já em formato delta, beleza, lindo, eu vou executar quantos programas eu quiser um demand, vai sempre funcionar maravilhosamente, bem legal, beleza, só que se vocês pararem para pensar, eu tenho algumas outras formas de interagir aqui, eu posso criar um scheduler, né, então, aqui na opção do YAML, né, se eu mostrar para vocês aqui, na opção do YAML, vocês têm um Chrome, ele provar, provides native Chrome support for running schedule applications, beleza, então você pode especificar aqui, se você vier em examples, examples, se você vier em Spark PI, aqui, deixa eu ver, aqui, PY schedule, você pode simplesmente mandar um spec aqui, ó, every five minutes, e você executa a aplicação, a cada cinco minutos, você já faz isso para você, depressivo, desse jeito, mata, sobe, mata, sobe, faz isso, beleza, só que pensa, numa orquestração, pensa num processo, em que você é um engenheiro de dados, e você quer orquestrar tudo isso, bem, é aí, que, o Airflow, entra para humilhar, e fazer tudo isso, né, então, o que que a gente vai fazer aqui, a gente processou a aplicação, mas a gente sabe que isso é uma parte só, então, o que que eu fiz aqui, eu criei um processo, que é muito mais lindo do que é só processar, agora, acho que vai ficar aberto para vocês, o que que o Airflow vai fazer, né, o que que o Airflow vai fazer, vai adicionar, lógicas anteriores e posteriores, para poder fazer com que isso seja muito mais bonito, e mais sexy, então, o que que a gente vai fazer aqui, eu vou verificar, olha que coisa linda, eu vou verificar se existe o arquivo, então, vamos supor que o arquivo vai chegar um demand lá, beleza, o Afonso está perguntando se eu tenho exemplos com escala, lá dentro do Spark 1K8S, você já tem, você pode pegar dois exemplos de lá, beleza, o Dockerfile é um só, tá, o Afonso, assim, não é um Dockerfile, Python, o Dockerfile, ele é uma... não, sim, mas tem um Python e uma escala, tá? Aqui, um Spark, achei que era o esquema, não, aqui, quando você puxa o Docker, você tem dois, você tem um PY, e você tem um 100 PY, esse aqui é para a escala, e esse aqui é para Python, eles separaram, para poder, eles tinham juntos, eles tinham juntos, mas eles separaram, para poder ter, as dependências setadas, em lugares diferentes, por exemplo, o Spark, não precisa do Pyspark, por exemplo, então, eles não utilizam, mas você tem, essas demonstrações, dentro lá do, do Spark and Core Plus, legal, então, o que eu vou fazer aqui, eu vou verificar, se esse arquivo existe, na camada de Processing Layer, ou seja, fica na camada de Processing Layer, eu vou verificar, se esse cara existe, dentro aqui, se tem arquivo, um sensor, muito mais inteligente, aí sim, eu vou chamar, o meu código de Spark, ele vai escalar, vai processar, eu vou monitorar esse aplicativo, vou ver se o resultado foi positivo ou negativo, se for negativo, eu posso tomar alguma ação, se for positivo, ele vai listar, os dados no Delta, ele vai falar, list curated S3 folder, aqui eu estou falando o seguinte, olha, esse dado foi escrito mesmo, dentro do, 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 do storage lá, o Delta, sim, se foi escrito, deleta os arquivos, da camada de Processamento, aí sim, o Airflow entra aqui, né, então, como que a gente escreveu esse Airflow? Bem simples, tranquilo, então, vamos ver como a gente escreveu ele, beleza? Então, de novo, aqui eu coloquei para vocês o mesmo processo como antes, import modules e end modules, né, start end, aqui é onde você importa os seus módulos, o Airflow tem um módulo chamado, CNCF Kubernetes Operator Spark Kubernetes, e o sensor para verificar se essa aplicação está sendo executada de forma correta, aqui eu tenho as minhas variáveis, né, sendo setadas de ambiente, né, que eu vou reutilizar, aqui são os meus argumentos padrão, que são os argumentos que a gente vai utilizar para toda, para toda a DEG, consequentemente para as outras atividades, né, aqui eu tenho qual é a minha informação de DEG, que é o nome dessa minha aplicação, os argumentos, então, ela vai herdar essas informações, ela vai executar uma vez por dia, e são as tags, e aqui são as atividades, então, até mostrei na outra, na outra, na outra, na outra live, né, isso aqui é um sensor, S3K sensor, é um sensor que vai verificar se existe alguma coisa dentro dessa pasta aqui, utilizando .json, ou seja, ah, alguém chegou lá agora, e foi, fez o upload dos arquivos aqui dentro, chegou novos arquivos dentro dessa pasta, beleza, então o sensor vai indicar que esses caras chegaram, segundo processo, o segundo processo vai chamar o meu operador, assim como eu fiz manualmente, claro, pô, o Airflow é para automatizar, então eu vou chamar o meu IEMO, eu vou fazer o deployment do meu IEMO, aqui, daquele que a gente viu, e pedir para o Spark executar esse processamento para mim, depois eu vou monitorar, então, existe um cara criado, Spark Kubernetes Sensor, que é o sensor que vai buscar o status da tarefa, então aqui eu busco o status da tarefa, e vejo, cara, legal, esse status dessa aplicação está ok, no final que acabar, aqui eu vou listar os meus arquivos, e depois eu vou deletá-los, beleza, e aqui eu criei a sequência dessas atividades, então, vamos voltar aqui, e vamos ver isso em ação, então eu vou clicar aqui, dentro do meu Airflow, isso aqui é a primeira vez quando a gente vê, né, Matheus? Posso vir por aqui, eu posso vir por aqui, aumenta, aumenta um pouco, eu acho que aí dá para aumentar o, dá, dá, aqui dá, eu vou poder ver, aí, eu vou dar um start na minha tag, vou dar um trigger tag, triguei, e aí vamos ver, tem uma tarefa executando, beleza, vamos dar uma olhada aqui, Graph View, opa, verificou a existência do arquivo, e está chamando o operador, vamos ver se ele está criado aqui, vamos ver se ele nasceu, opa, olha que coisa linda, então, olha lá, deu running no driver, ele vai, agora, abrir os executors, eu pedi dois nesse caso, né, o YAML pediu dois, então daqui a alguns segundos ele vai, de novo gente, aqui eu não estou testando velocidade, tá, aqui eu estou testando o processo como um todo, eu estou local, eu estou no Minicube, mas rodar isso aqui no cluster é a mesma, exatamente a mesma, é a mesma coisa, é absurdo, né, no cluster de Kubernetes, a gente tem aqui vários, né, só mostrando para vocês que eu não estou mentindo, kubectx, a gente tem um cluster gigante aqui, na OVIT, é o nosso cluster, ok, GetNotes, nós temos seis nós, seis? 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 Seis. Ah, ficou certo. E se a gente olhar dentro dele, caraca, ele tem muita coisa, visualizando, monitoramento, machine learning, logging, ingestão com Kafka, Deep Storage, Yuga Byte, Druid, caraca, o Druid está muito sinistro, kubicost, cost analyzer, argo CD, aplicação, tem tudo aqui dentro, tá? Nesse caso, eu estou mostrando para vocês o contexto local, porque se funcionou local aqui, no meu Kubernetes local, vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Beleza, então, olha o que o Airflow está fazendo para mim automaticamente aqui, vigiando e monitorando esse app para mim aqui, então, se eu vier aqui em log, o que eu consigo ver? Ele está falando para mim o seguinte, poking cutucando o PRLT Business, cutucando o PRLT Business, a aplicação ainda está em running state, beleza? Então, ele não está fazendo nada, ele está em running state ainda, legal. Vamos esperar mais um pouquinho aqui, que daqui a pouco, o que vai acontecer? Ele vai dar terminate na minha aplicação, essa aplicação vai fechar, a gente, o sensor vai identificar se deu exit com sucesso, se deu exit com failure, beleza? e aí ele vai mover para a próxima atividade, que vai ser listar, para ver se o arquivo delta foi escrito com sucesso de fato, se o arquivo delta foi subscrito aqui dentro, bonitinho, da forma que eu quero, para ter o meu data lake house, e aí, consequentemente, depois, ele vai deletar os arquivos da minha zona de processamento, e elas vão sumir. Então, vamos ver aqui quando vai acabar. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar que a gente já está acabando. Só uma observação, que eu acho interessante, que até o Newton perguntou, acho que é bom, antes de a gente falar sobre isso agora, o Airflow para o Spark, para a Tabrix, ele não é uma engenha de processamento, tá, gente? Então, tudo que está fazendo é a parte de orquestração. Então, parte de processamento de dados fica toda para dentro do Spark, das engenhas de processamento. Ele só faz a orquestração, vocês viram que ele só chama as aplicações, e tem alguns operadores para poder trabalhar nas tasks, mas não é um engenha de processamento, nem uma engenha de streamer. É bom você frisar isso aí, já ouvi pessoas confundindo já. Perfeito, isso é um ótimo ponto. O Airflow é um engine de orquestração. Você tem um cara chamado Python Operator, que você pode fazer muitas coisas lá, mas ele é um engine de orquestração. Quando você quer processar dados, ainda mais em Big Data, o que você vai fazer? Você vai chamar um Spark, você vai chamar um Flink, você vai chamar um Beam, você vai chamar o que você quiser para fazer aqui, beleza? Vamos ver se já está acabando essa aplicação. Ainda está em running, vamos ver como que ela está aqui. Sem dúvida até o momento, pessoal, sem dúvida nenhuma, todo mundo afiado aí no Airflow. Primeira vez que você faz isso aqui funcionar, é tipo, sinistro. Aí, ó, complete, a gente está dando terminating, beleza? Ele ainda está analisando, o poke interval, se eu não me engano, é de 60, 60 segundos, então ele vai pingar de novo na aplicação e pegar o metadado dessa aplicação, o result set, o output, para ver se ela foi executada com sucesso, e aí se ela foi executada com sucesso, se ela vai mover para a próxima. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o ciclo de desenvolvimento será imagem, Docker, kubi, apply, spark application, update, Airflow para aplicação. Sim, a ideia seria, se for um ciclo de desenvolvimento sem o Airflow, você vai dar um kubi, ctl, apply no Spark Application. Se for sem o Airflow, você vai simplesmente pedir para que o Spark Operator execute aquele código lá dentro. Simples assim, beleza? O Albert está perguntando o seguinte, foi legal o teste de integração do Airflow com o Minikube? Cara, legal, assim, muito, muito legal. Ah, foi, galera, ele monitorou, olha lá, o log, ele retornou o poking, olha lá, ele fez quatro pokings, beleza? Running, 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 no final, Spark Application ended successfully, bateu o criteria de sucesso, de sucesso, marcou isso como sucesso, foi para a próxima, que é listar S3 folders, se a gente for ver aqui, ele vai falar que marcou como sucesso, mas eu não estou vendo que ele listou, porque na verdade você tem que vir no XCOM, e o XCOM vai te falar, legal, olha aqui, que lindo, ele listou todos os dados lá dentro do diretório, beleza? E aí, agora, no final, ele deletou os meus arquivos, então se eu vier aqui na Processing Zone, sumiu os meus arquivos. Cara, e aí essa é a ideia de você usar o Airflow, é para que você possa ver essa orquestração acontecendo fim a fim, sem você precisar meter a mão, é isso que o Airflow vai fazer. Vamos responder aqui algumas milhares de perguntas, que eu adoro perguntas. Etapa de ingestão, você já usou um Python, perito ou sempre com extração a partir de Cluster Spark? Bom ponto. A gente até teve essa discussão anteriormente. Antes do processamento, eu costumo fazer o processo como um todo, orquestrado até chegar lá numa camada que o Spark vai olhar. Por exemplo, se você olhar o meu Spark, ele está olhando para dentro do Processing Zone. Então, o que eu recomendo? Você pode orquestrar anteriormente, de mover os arquivos, enfim. Tem uma outra demo aqui, por exemplo, que o que a gente fez na live anterior? A gente pegou o dado que estava na zona de pouso, a gente traz esse dado da zona de pouso para a zona de processamento, e aí sim utiliza uma engine para poder processar. Nesse caso, eu usei o Python Operator para mostrar. Mas a ideia é que a gente faça alguns tratamentos antes. Por exemplo, recebeu o dado na Lending Zone, em JSON, transformou ele para parqueia e jogou na Processing Zone. Aí o Spark olha. É assim que eu recomendo você fazer. Vocês estão utilizando essa solução em ambiente produtivo? Com certeza absoluta sim. Em ambiente produtivo muito grande, muito lindo. Com certeza. Não somente aqui, mas fora também, tá? Bom, não conheço ele, mas eu posso com ele, e o Airflow, o SNF do Spark, sair disponibilizado para não sinapsar o Redshift. Exatamente. Então, você puxa essas informações, trabalha com elas, e aí você pode, o Spark pode escrever. Cara, aí tem milhões de formas. Por exemplo, o Spark pode escrever direto no Redshift, você pode, por exemplo, jogar no S3, e aí o Airflow tem um conector que faz S3 to Redshift, ele pega o arquivo e faz para... Aí tem várias formas, tá? Aí vai depender do que você quer, de como você pensa no processo, tá? As duas formas não estão certas nem erradas, não. Fabrício está perguntando, no início da live, vocês mencionaram que um plano de estudo seria diferente para o mercado nacional e internacional. Qual é a principal diferença? A principal diferença é que brasileiro quando a gente faz entrevista para empresas brasileiras, eles pensam muito mais, pelo menos nas últimas que eu tenho visto, numa ideia conceitual e um entendimento bem global para engenharia de dados. E não necessariamente você ter metido a mão e ter sido especialista e falar de cada detalhe. Quando você vai para o mercado de fora, eles procuram mais esse happyness, subject matter experts, que são caras especialistas numa coisa. Então, aqui eu ainda vejo um pouco mais generalista e especialista, lá fora eu vejo mais especialista e generalista, tá? Mas eu acredito que em uma hora isso vai acabar sendo igual, porque para ser um engenheiro de dados, você precisa saber de muita coisa. Só que, claro, você vai ter um time de engenheiros de dados, né? E esse time é multidisciplinar, então você vai ter que saber, conversar bastante e saber muito bem, mas eu ainda acho que a individualidade de você saber uma coisa muito bem, ela é o grande diferencial hoje no mercado, principalmente lá fora. É recomendado separar o cluster default do cluster que vai executar os pods? Não, não precisa. Dentro do Kubernetes, você pode ter o mesmo cluster e você pode separar por namespaces, né, Matheus? Isso, e pode usar Node.Afinity, por exemplo, para aqueles pods, por exemplo, que precisam, ou seja, são mais pesados, no Spark, por exemplo, que precisam requer mais recurso, eu separo alguns nodes somente para eles executarem somente naqueles nodes. Então, tem algumas estratégias legais dentro do Kubernetes para você fazer isso. O Fernando, poderia mandar processamentos através de um operador para um live e ele mandar para o Kubernetes? Cara, eu acho que ele não tem live. Deixa eu ver aqui, eu não sei. Deixa eu ver se o Spark tem. Eu acho que o operator, eu acho que não tem, não. Live. Eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que não. Tem como fazer, não é trivial, mas tem como fazer. Tem como se subir um pod de live, deixar ele aberto e aí ele se comunica com o seu ambiente externo. É, com o seu ambiente interno e faz o processamento. Tem como fazer, tem. Só não tem nada preparado de bate-pronto, você vai ter que construir. Eu digo isso porque eu já tentei fazer isso antes. Eu tentei subir um live e conectar aqui. Eu sofri um pouco e acabei desistindo porque eu acho que era muito trabalheira para mim e a gente controlava isso de uma outra forma, bem, acabou sendo até mais fácil para a gente. Mas tem como fazer sim, tá? Tem como fazer. É recomendado separar o cluster do Airflow que vai executar os pods, já testaram o Sparkle, o K8 do Airflow, a gente sabe o Composer, por exemplo. É a mesma coisa, não vai mudar nada nesse caso, né? Nesse caso, o Composer ou a whatever lá da AWS vai ser nada mais do que o encapsulamento disso e foi. Qual a forma ideal de deploy do Airflow? K8S, AWS, equivalente a outra Cloud Barometer ou algum outro lado? Depende de onde você está. Depende de tanta coisa, assim, se você tem uma infraestrutura com um time de SREs ou infraestrutura que os caras trabalham com VM e não trabalham com Kubernetes, vai ser VM. Se você está dentro da Cloud da AWS, por exemplo, você já tem um serviço gerenciado da AWS para fazer isso, então já recomendo utilizar. Se você está dentro do Google, você pode utilizar o Composer. Se você está dentro, cara, aí se você está dentro do Azure, você deveria, sei lá, aí se você quiser implementar isso, tem várias formas. VM ou você pode fazer também com imagens lá já pré-prontas do Airflow no Marketplace ou no Kubernetes. A grande vantagem de você pensar no Kubernetes é quando você pensa em multi-cloud, quando você pensa em ter uma solução que vai funcionar independente. Em qualquer uma. Exatamente. Em qualquer lugar que você execute. e aí sim tem o Airflow gerenciado da AWS que se chama este cara aqui, que eu estou mandando para vocês agora. Amazon Manage Workflows for Apache Airflow. É a mesma coisa que o Orquestrator. Desculpa, que o Composer da Google são Airflows por debaixo dos panos. A gente falou dele na primeira live, não acho que da... É, acho que a gente falou. Era tendência era tendência de Big Data que a gente falou. A gente falou. Tinha pouco tempo de te lançar. Tinha, tinha. Galera, é isso. É isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que vocês tenham olhado para esse gostado. E aí, como promessa, eu vou fazer uma coisa bem legal. Eu vou compartilhar tudo isso aqui que eu mostrei para vocês agora num repositório público. Então, me dá um minutinho aqui que eu vou compartilhar tudo com vocês, Matheus. Enquanto vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu, particularmente, estou gostando muito de mexer com Airflow, gente. Fala um pouquinho dos cursos que a Astronomer está oferecendo. Acho que o galera está tendo muita coisa da... Acho que a comunidade de Airflow deu um boom assim que eu vejo. Deu. gigante. É só um pouco zero. A vontade que eu acho toda a comunidade de realmente investir, de crescer, tanto que o próprio... Rapaz, eu só pedi um treinamento de Airflow com o Kubernetes. Ah! Tem muita coisa por vir. Calma. Estou muito... A gente está... A gente já escutou isso algumas vezes. Está complicado. É assim, os treinamentos que eu faço... O Matheus sabe, eu sou muito chato. Então, assim, para eu construir um treinamento... Eu já estou construindo, tá? Vai demorar um tempinho para sair, mas a gente já está fazendo. O treinamento de Airflow que eu vou fazer, ele é um treinamento que eu quero fazer, tipo, por exemplo, de todas as novens, para você ter uma ideia. Então, eu quero mostrar a AWS, eu quero mostrar a GCP, eu quero mostrar a Azure, eu quero mostrar o OpenSocial, eu quero mostrar a Kubernetes. Então, acaba ficando muita coisa e compartilhar esses códigos e fazer tudo isso, mas fica tranquilo que a gente chega lá um dia. Beleza, um dia a gente chega lá. Deixa eu compartilhar para vocês. É, consegui chegar lá. Mas essa é a ideia, tá? GitHub? Você conhece, Luiz? Spring Cloud Dataflow? Esse eu não conheço. Spring Cloud Dataflow? Não, não tenho a mínima ideia. Dá uma olhada aí o que é. Deixa eu ver o que é, porque eu não conheço, Afonso. Deixa eu ver. Caraca, eu já estou até colocando os arquivos também. Legal. Deixa eu... Calma aí, galera, que eu... Não sai da live não, que eu vou compartilhar com vocês o repositório, com tudo, com os arquivos, com tudo, tá? Vocês vão poder usar, se quiser usar, até a imagem que eu tenho aí, fica à vontade. 1.6 gigas, Matheus, indo para o GitHub. Sim, Humberto, esse lançamento que vocês fizeram da Astronomer do Registry foi bem legal mesmo. Foi bem legal. Foi bem legal. Vai, acredito. Isso aí é outro boom que vai dar uma... uma aquecida muito grande no Airflow aí. Cara, o Airflow está assim, está me surpreendendo. É engraçado, não sei se você lembra, mas eu falei isso há um ano e meio atrás. Um ano e meio atrás, dois anos atrás, eu falei. Eu falei assim, galera, vamos começar a olhar para o Airflow, porque lá fora está bombando. Eu trabalhei com o Airflow um ponto whatever. Era bom, mas, nossa, comparado ao agora, nu. tem nem comparação, sério. Nossa, é outro... É literalmente outro mundo. E aí, cara, é sinistro. É sinistro. Então, a melhora que teve foi absurda, 2.0, sabe? Agora sim, eu posso sentar aqui. Por que eu não trabalhei muito no ano passado? Porque eu tive uma experiência, a gente teve uma experiência na PIF bem dolorosa com o Airflow, para ser honesto. O Airflow funcionava bem, mas tinha alguns super problemas de você utilizar antigamente. E aí, a gente sofreu muito e aí a galera meio que falou, não, calma aí, vamos usar outras coisas para fazer esse tipo de processo, né? Mas acabou que agora, nossa senhora, agora é outro mundo. É, o que o Humberto falou, o Astronomer está vindo forte com certificação, com treinamento, inclusive eu tirei minha certificação hoje. Certificação, treinamento, com registre, então assim, cara, está abrindo muito a possibilidade, abrindo muito. E cara, não fiquem surpresos se daqui um ano, dois anos, vocês verem ele como top level project, tá? porque, cara, ele é muito utilizado fora, fora do país, mas é muito, não é pouco não, é muito, tá? Então, lembrem disso que eu estou falando para vocês, cada vez mais vocês vão ver muito Airflow por aí. Tá, para não demorar, eu vou compartilhar aqui qual é o, eu estou fazendo o push dos arquivos ainda, mas é aqui, daqui cinco, seis minutos, daqui uns dez minutos vocês vão ter esses caras lá fazendo o push agora, vai demorar um pouco, e este é o repositório, github.com lua moreno maciel barra live, lá vocês vão ter acesso a todos esses arquivos que eu, que eu, que eu mostrei para vocês, beleza? Galeria, é isso, se alguém tiver mais alguma dúvida, se não, terminamos por hoje e nos vemos na próxima quarta-feira, né? Vou deixar aí anotado para vocês não perderem, beleza? O github. E é isso, gente, muito obrigado a todo mundo que ficou aí até agora, agradeço imensamente. Valeu demais, gente, top. E eu vou fazer aqui o meu, a minha deleção do ambiente do Veng. Ok, esteja altinho. Eu vou puxar isso aqui. Galera, obrigado, parabéns, prazer, foi meu, obrigado a vocês que estiver aí aprendendo mais, né? Cada dia mais, fico muito feliz. E os arquivos já estão lá, deixa eu ver, estão lá. Valeu demais, Carlos, Humberto, Guto, valeu, Luciano, Afonso, valeu pessoal que ficou aí até mais, Fernando, que bom que vocês gostaram, que bom, valeu Daniela, valeu todo mundo que estava aí, ficou até o final, legal demais, muito, muito show, muito obrigado aí, galera, e vocês podem ir agora no, lá no Ripple, que eu já estou puxando, daqui uns 2, 3 minutinhos, vai estar tudo lá no Ripple, pra vocês se divertirem. Beleza? Até mais pessoal, fiquem com Deus, e até na próxima quarta-feira, tchau, tchau. Valeu pessoal, obrigadão, hein? Deu demais, hein? Obrigado, muito obrigado pelo feedback, valeu Alessandro, poxa, obrigado Matheus, pelo feedback, pelas minhas lives do ano, que bom que você gostou, fico feliz, que bom que você se divertiu, semana que vem tem mais, beleza? Cisne, ah o Cisne tá aí, legal, valeu gente, até mais, tchau, tchau.